No passado, quem reinava aqui era o pescador e suas famílias. Hoje ele não é mais. Hoje ele é um estranho nuninho. Do ponto de vista geográfico, nós vemos que Fortaleza se encontra muito próximo do mar. Ele tem a sua frente litorânea com o Oceano Atlântico. Mas do ponto de vista da ocupação e do desenvolvimento do estado de Ceará, Fortaleza tem o seu desenvolvimento econômico nas suas origens de costas para o mar voltado sobretudo com a produção econômica do binômio gado-agudão que se dialogava justamente com as principais economias do interior do estado. Com a mudança e a modernidade da vida humana, urbana, em terra, a vida no mar não ficou tão atrativa. Aí a pesca fica sem estímulo. O filho do pescador não quer ser mais. Ele quer contemplar o mar, mas quer ficar na beira da praia. Eu sou maninha, sou Maria Liene, como digo, mas eu sou uma pescadora artesanal, porque vivo a minha vida aqui dentro. Sou pescadora e peço, sou pescadora e sobrevivo no rio. Isso com muito orgulho eu digo. Eu sou uma pescadora e sobrevivo no rio. Eu sou uma pescadora e sobrevivo no rio. Eu sou uma pescadora. O que é isso?